Trabalho 8 horas, 7 dias por semana Só por fumar uma erva Eu vou entrar em cana, demutado Cheiro velho e não vou para a prisão Porque é ilegal Eles que nessa pátria sou eu o marginal Não seja alienado, eles falam que faz mal E você, cê tá calado? Procure se formar Ninguém de nós está errado Você consome essas merdas E eu fumo baseado no que você pensa Então eles pegam a forma agora E você estende a mão Desde pequeno você é Induzido a fumar Induzido a beber Ouvindo a TV falar Diga não as drogas Use camisinha E pare de brigar Não lembra muito logo antes É só baleia em chão O que você tem na cabeça Tudo que eles te falam Você acha uma beleza Aprenda a dizer não Porque se for com o meu irmão Você tem medo de quem? Eu fumo a minha erva E não faço mal a ninguém A culpa é de quem? A culpa é de quem? 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 A culpa é de quem? I am a rock and roll A culpa é de quem? Portugueses escravizaram e mataram nosso irmão Militares torturaram e não foram pra prisão Eu fumo minha erva, me chamo de ladrão Os negros já fumavam erva antes da ficar deixado Mas os senhores foram e viram por não queremos libertar Mas os senhores de hoje em dia estão proibindo Talvez se o pobre começa a pensar parece que como alguém Crianças crescem na rua, não confiam em ninguém Escondem nossa cultura, referência ninguém tem O país dá uma merda e a culpa é de quem? 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 Go, go, go A culpa é do que? A culpa é ninguém Eles roubam no barato e não pensam em ninguém Manipulam as leis e vem comprar pro furado Tudo que incomoda eles, eles tivitam Imagina o criança e morra em função Confio que vivo ilegal Tenho que me esconder por uma coisa natural Enquanto eles metem a mão Com a maior cara de pau Não vou ficar calado, porque está tudo errado Convite que usa os braços e o país está uma merda Trabalho pra caralho e fumo minha erva Aí eu te pergunto, a culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem? 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 A culpa é de quem? 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 A culpa é de quem? 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 A culpa é de quem? 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 A culpa é de 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 quem? Obrigado.